Na manhã seguinte, há um incêndio. Ainda era possível ver fumaça nesse tronco de árvore. Cerca de dois hectares do pasto ficaram queimados. Nessas imagens feitas pelos moradores da região, é possível ver a altura que a fumaça atingiu. Na vizinhança, as pessoas ainda estão assustadas com o que aconteceu. Um cheiro muito forte de fumaça e quando eu saio, o fogo já vindo barrendo tudo, barrendo todo o pasto, limpando tudo, queimando tudo. Daniel diz que não foi a primeira vez que pegou fogo nesta área. Todo ano acontece isso daí, todo ano tem esse problema com queimada aqui na região. Tanto nesse pasto, como na área do UFG também, que tem a reserva, o replantio de reserva verde, que também vai ser queimado esse ano, porque esse ano já começou em maio. Dona Elisa mora há 40 anos no Itatiaia e conta que está muito triste com o que aconteceu. Todo ano faz queimada e a gente fica muito triste, porque tem muitos senhorinhos aqui que sofrem de asma. É uma coisa muito ruim. O fogo começou naquela área, aqui no Conjunto Itatiaia, por volta das 4 horas da tarde. O Josias trabalha há duas semanas nesse ponto, bem pertinho do local do incêndio. Ele é marceneiro e vende estofados e também colchões. Ele disse que na hora não teve medo do fogo, mas a fumaça e a fuligem começou a alcançar os produtos dele e aí foi aquela correria. É, a gente ficou preocupado, né? Porque a gente não está acostumado a ver isso dentro da cidade, né? Mas tomara que o povo não... tomara que isso não aconteça mais, né? O Roberto está aqui tentando salvar esse sofá. Ficou tudo sujo. A gente ficou tudo sujo de poeira, né? Que a turma não tem dó da gente, né? E vem cá, você trabalha aqui há quanto tempo? Já tem mais de 3 meses que eu comprei esse ponto aqui, entendeu? E as queimadas aqui? É uma área de muitas matas, né? Área de muitas matas. Inclusive essa daí todo ano, pelo menos os vizinhos que ele fala, que o pessoal daí passou o trator e põe fogo aí. Aí acaba prejudicando quem está perto, né? O tapete do menino também ficou tudo aí cheio de pó, de poeira aí, né? Incomoda, né? Ficou com medo na hora, aquela fumaça tão alta? Fumaça alta, né? Fumaça alta prejudica a gente, o ser humano, né? Saúde, né? Saúde da gente, né? Segundo os bombeiros, a falta de chuva e a baixa umidade do ar fazem com que o clima fique favorável para queimadas. Para controlar o incêndio, os bombeiros usaram abafadores e o trabalho durou cerca de duas horas. A suspeita é de que alguém tenha roçado a área e colocado fogo em seguida. Principalmente nesse período em que a umidade relativa do ar fica baixa, o mato seca mais rápido, então dificilmente a pessoa que ia atear fogo vai conseguir controlar as chamas. Então vai perder o controle mesmo e aquele fogo vai se tornar um incêndio. Foi o que aconteceu aqui. No ano passado, foram cerca de 6.700 casos de incêndios aqui em Goiás. O período crítico para queimadas aqui no estado vai de julho a outubro, mas antes mesmo deste período, as queimadas já começaram. Até abril deste ano, 251 ocorrências já tinham sido registradas. Os bombeiros lançaram a campanha Cerrado Vivo na tentativa de prevenir novos incêndios. A operação Cerrado Vivo é um conjunto de planejamento e de ações que o Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás desempenha. Ela tem duas fases, a fase de preparação e de prevenção, que vai de janeiro a junho, onde a gente adquire suprimentos, a gente prepara a tropa para estar atuando. A gente faz as campanhas educativas que estão acontecendo agora, que são palestras nas escolas, a informação por meio da imprensa. E a segunda fase é a de resposta, quando já tem o combate, quando já tem os focos, são registrados e nós mobilizamos a tropa para estar fazendo esse combate. E alertam a população. Qualquer foco de incêndio deve ser comunicado ao Corpo de Bombeiros, através do número 193. E para evitar novas queimadas, a recomendação é nunca colocar fogo em pastos para fazer limpeza sem autorização. Para fazer queimada, ela tem que ter uma autorização da Secretaria do Meio Ambiente, no município da Secretaria Municipal e na Universidade do Estado. O mais importante de tudo é limpor, retirar aquele mato ali, aquela vegetação que ficou. Se não tiver um destino para ela, em algum local para descartar, que possa esperar, né? Esperar, dar um outro destino que não seja queimada.